Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui bem simples, bem curtinho mesmo, mas que eu tenho certeza que vai colocar dinheiro no seu bolso no jogo do Cashmania, tá pessoal? Um jogo que tá pagando demais, paga mais do que Tigrinho, paga mais do que Aviãozinho, esses jogos aí que eu já testei demais e eu acabei só ficando no vermelho, pessoal. Quebrei duas bancas só com esse jogo do Tigrinho aí, esse Aviãozinho que a gente acha que vai pagar e acaba tendo prejuízo, né pessoal? Então eu vou passar aqui pra vocês de uma maneira gratuita, não vou te colocar em grupo de sinais do Telegram, não vou te vender robô, inclusive eu paguei R$147,90 num robô e num aplicativo, onde além de perder meu dinheiro eu quebrei minha banca. Então eu sei como é perder dinheiro, eu sei como é complicado a gente colocar um valor ali e acabar não recebendo nada, saindo de lá pior. Então é por isso que eu vou passar aqui pra você de uma maneira simples e o que tem dado certo pra mim de um mês e meio pra cá que tem virado a chavinha e tem colocado muito dinheiro no meu bolso. Tô falando de papo de R$50,00, R$100,00 não. Quem me conhece nas redes sociais sabe o quanto que eu tô ganhando e o quanto que eu gosto de ajudar as pessoas, eu decidi fazer esse vídeo aqui no YouTube também. Na verdade, pessoal, o jogo do Cashmania, ele é um jogo como os outros, só que ele é formado por algoritmo ali, aonde a plataforma sempre vai querer puxar pro lado dela, né? Não adianta a gente querer achar que alguém vai fazer caridade, que vai dar um money pra gente que não vai acontecer. Só que 98% das jogadas vai ficar com a plataforma e tem 2% ali, aonde ela tem que distribuir. E eu falo isso não é porque ela é boazinha não, não é porque, ah, eu tenho que distribuir porque eu vou pagar algumas pessoas ali. É porque se ninguém ganhasse, se ninguém tivesse uma prova ali que fulano, ciclano, beltrano ganhou, você que chegou nesse vídeo, você já ouviu alguém falando que ganhou. Porque se ela não distribuísse esses super ganhos aí, ninguém ia ter coragem de colocar o dinheiro já sabendo que ia estar perdido. E foi onde eu comecei a parar pra pensar, pessoal. Pra eu fazer parte desses 2% em casas maiores, aonde a gente normalmente costuma jogar, que passa em patrocínio, em televisão e tudo mais, é muito difícil, porque 2% de milhares e milhares de pessoas jogando. Foi onde eu tive a ideia de garimpar plataformas menores, onde tivesse quase ninguém olhando, e que tivesse o jogo do Cash Mania, que é um jogo relativamente novo, e foi onde eu comecei a garimpar. Pessoal, não foi fácil, fiquei 3 dias seguidos, de noite ali, tentando achar, porque existem várias, milhares de plataformas. E foi onde eu comecei a jogar. E no começo eu preciso falar aqui pra vocês que não foi mil maravilhas, não tava sendo esse negócio que eu achava, porque, tipo assim, eu não tava ficando vermelho, mas ficava empatado, sabe? Até que numa segunda-feira, pessoal, isso eu lembro, porque marca, né? Um mês e meio atrás, eu voltando ao serviço, fui fazer minha diária ali, e meio que sem querer, pessoal, fazendo minha jogada ali, eu fiz uma sequência que eu percebi que deu uma travada ali, deu uma bugada na plataforma, porque toda plataforma tem algoritmo e todo algoritmo tem falha. E foi onde ele me soltou 2,7 milhares. E desde então, pessoal, eu tenho seguido essa mesma sequência e tenho feito resultados parecidos todo santo dia. E como eu falei pra vocês que eu ia te ajudar, claro que eu não vou esconder nada. Eu vou deixar o link aqui da plataforma na descrição desse vídeo, e também fixado o primeiro comentário, porque é muito importante, sabe? Fica com preguiça, não, de jogar só onde você tá, porque eu testei, pessoal. Claro que eu queria ter várias opções A, B, C, caso essa parasse de pagar, mas eu não consegui, eu só tive red. Então faz o cadastro, faz seu depósito, e aí sim a gente vai fazer essa sequência que eu vou passar aqui pra você de primeira mão. Então eu já tô imaginando que você já fez tudo isso, tá? Então já fez seu cadastro, já fez seu depósito, já clicou aqui. Agora você vai jogar com 50 centavos. Por quê? Porque antes de acionar o erro no sistema, o jogo vai estar normal e ele vai ficar alternando entre você ganhar e perder. O que você vai fazer? Você vai ativar o modo turbo e jogar por 7 vezes. Depois que você fizer isso, você desativa o modo turbo e joga por mais 12 vezes, não se preocupa com a sua banca ainda, porque agora que vem o pulo do gato. Você vai aumentar pra 5 reais o valor que você vai jogar, vai ativar o modo turbo, só que dessa vez com o modo automático ligado e jogar por 10 vezes. Quando chegar entre a quinta até a décima rodada, não importa a ordem que vai vir, pode vir super ganho na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, na décima é aleatório, pessoal. Você vai ver que vai soltar cartinha e vai virar seu jogo de uma vez por todas, porque como eu falei pra vocês, tem mudado a minha vida, tem transformado e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Detalhes, você só pode fazer isso depois de 6 horas, independente do valor que você ganhar, já testei muito e não serve pra outra plataforma. Tem que bater nessa tecla, porque eu sei que tem muita gente que tem preguiça de fazer o cadastro, de ir ali e jogar e seguir o passo a passo. Tem pessoas que tem problema de fazer um passo a passo mesmo sabendo que pode dar certo. Então segue o passo a passo que eu tô falando aqui pra vocês, e depois volta aqui nos comentários pra falar o quanto você conseguiu faturar, beleza? Forte abraço e até mais.